Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alberes e hoje eu vou te explicar o que é Color Correction e Color Grading. Color Correction se refere à recuperação e correção da tua cena, ou seja, se tu filma em Log, em Raw ou em Flash, tu vai ter que corrigir as informações da tua cena através de exposição, contraste, realce, branco, preto e tal, Alberes. Mas quando que eu preciso fazer o Color Correction? É simples, sempre que tu precisar trazer a tua cena para o mais próximo da vida real. Já o Color Grading envolve diversos pontos, como paletas de cores, informações e características que formam um ambiente e a psicologia das cores, pois é ela que vai guiar a emoção que tu quer passar com esse filme. Qual a estética que tu quer passar com esse filme? Qual a sensação que tu quer passar? É a estética cinematográfica? Lembrando que uma pré-produção bem definida e bem organizada é o que vai dar sentido a tudo isso que eu tô falando pra vocês. Pois é na pré-produção onde psicologicamente você vai montar todo esse conceito e definir qual sentimento você quer passar com esse filme. Ou seja, você quer fazer um desenho de luz mais dramático? Qual a finalidade? Qual a sensação que você quer passar com esse desenho de luz? Definindo isso e levando a tua cena pra pós-produção é onde a mágica acontece. Vai deixar mais escuro pra passar a sensação de medo? Vai deixar mais claro pra passar a sensação de felicidade? Ou vai deixar mais vintage pra passar a sensação de nostalgia? Se pergunte, qual sensação eu quero passar com esse filme? Responda a sua pergunta e construa a sua identidade. Se você entende de psicologia das cores, com certeza isso já é meio caminho andado, porque é isso que vai te guiar a cada produção que tu vai criar. Eu tenho um exemplo perfeito pra explicar isso pra vocês. Eu acabei de entregar esse filme e nesse filme tem uma cena onde a gente tinha que mostrar o personagem que tava ali figurando, que é o padrinho, triste, cansado, né? Isso mentalmente e fisicamente. No dia da gravação eu pensei, como que eu vou dar intensidade pra essa cena? E eu pensei, através de desenhos de luz, ausência ou presença de cores. Como vocês podem ver na cena, ele chegou cansado do trabalho e ele deitou ali, meio que pensativo ali, de como que seria a vida dele dali pra frente. Essa cena inclusive foi feita dentro do quarto dele. Eu joguei a minha tocha de LED, né, com a octabox, com a colmeia por cima, pra poder dar aquela luz dramática. Só que o lençol que tava forrado em cima da cama dele era um lençol roxo. E eu não queria aquele lençol roxo ali. Então a gente trocou o lençol roxo pelo lençol branco pra poder dar destaque pro personagem. Então foi exatamente na ausência do roxo substituído pelo branco que a gente conseguiu dar destaque pro padrinho na ensinação, na figuração, né, na figuração onde ele deita na cama ali e pensa na vida dele. Então tudo se resume a tu prender a atenção do telespectador que vai ver aquele filme. O que é que tu precisa fazer pra prender 100% a atenção do telespectador naquele filme? No meu caso, naquele momento, eu fiz uma luz dramática, joguei uma fumacinha ali pra dar um dust, né, pra dar um look mais cinematográfico. E troquei o roxo pelo branco pra poder dar destaque ao meu personagem que deitou ali na cama, cansado e pensou na vida. Então tudo isso engloba a psicologia das cores, que tá totalmente envolvido com o color grading. Mas se você tá começando agora, o ideal é realmente tu começar ali pelo color correction. Aprendendo como corrigir as cores, como realmente trazer a tua cena para o mais próximo ali do olhar humano, né, pra vida real. Já o color grading, tu vai aprendendo ali na prática ali, com o tempo de maturação mesmo. Se habituando também a entender sobre a psicologia das cores, né, e sobre as sensações que essas cores transmitem e causam com tudo ali na tua vida. Por exemplo, eu quero fazer um filme onde eu vou contar uma história de amor, né, de romance. E nesse filme eu quero utilizar bastante a cor vermelha, que psicologicamente falando, a cor vermelha é a cor do amor. Então na montagem do set, eu vou utilizar elementos vermelhos que tragam essa sensação. Pode ser um batom, uma blusa vermelha, ou itens, né, de composição ali, vermelhos, que vão trazer essa sensação pra cena. E toda essa composição tem que ser pensada com muito cuidado, porque o que pode acontecer é o efeito reverso. Ou seja, ao invés de ser um filme de amor, de romance, pode se transformar num filme sensual. Outra coisa é quando tu tira uma foto no teu telefone e tu passa essa foto pra um aplicativo de edição, onde tu escolhe diversos filtros ali e escolhe um que mais conversa com a tua identidade. Isso é um exemplo básico de Color Grading. Nesse momento agora, você tá vendo a imagem neutra, com Color Correction e com Color Grading. E ao Beres, será que eu posso fazer o Color Grading primeiro e depois fazer o Color Correction? Ou seja, será que eu posso aplicar um LUT e depois corrigir esse LUT? Galera, isso é muito particular de pessoa pra pessoa. No cinema, isso realmente não se aplica pra não sobrecarregar o projeto. Ou seja, no cinema, o Color Grading é a última coisa a ser feita por questão de workflow ali, né, pra não perder tempo e nem paciência. Então esse processo é muito particular aí do seu workflow. E falando em workflow, a gente sabe que a comunicação hoje tá muito rápida, os clientes querem as coisas pra ontem. E foi por isso que eu desenvolvi 24 LUTs, onde eu utilizo todos eles pra todas as minhas produções. Mas às vezes, quando eu quero criar um LUT novo, quando eu quero ali começar um projeto e quero fazer uma cor diferente, eu realmente começo pelo Color Correction e depois eu parto pro Color Grading. E ao Beres, dá pra trabalhar Color Grading com as cenas feitas no meu telefone? Galera, tem algumas limitações, como por exemplo, a quantidade de bitrate suficiente pra trabalhar as cores. Quando tu compra um telefone, ele já vem com configurações básicas de correção pra que tu não possa ter esse trabalho depois. Imagina, a tua mãe, a tua avó, com o telefone ali e falar Ah, meu filho, me ajuda aqui a corrigir essa imagem aqui. Faz o Color Grading, faz o Color Correction aqui pra mim. E nesse caso, galera, já falando ali de workflow, agilidade e praticidade, é muito mais fácil tu baixar um aplicativo de Color Grading que tu vai aplicar um filtro ali, né, e tu vai resolver o teu problema. Resolver entre aspas, porque tu vai precisar fazer ali a correção de cor, ajustes de exposição, contraste, real, branco, preto, enfim. E pra isso, eu desenvolvi 24 LUTs que foram inspirados e criados durante as minhas viagens pelo Brasil. Pode ter certeza que esses LUTs são 100% versáteis, porque eles foram criados pra dar vida a qualquer situação, seja luz direta, luz indireta, floresta, praia, tons de pele, deserto e muito mais. E se você tá vendo esse vídeo antes do dia 16 de maio de 2022, essa coleção vai estar disponível no dia 16 de maio de 2022. Se você tá vendo após essa data, já vem aqui no link da descrição e já tá disponível pra você. Muito obrigado, eu espero que realmente você tenha entendido o que é Color Correction e o que é Color Grading. Se surgiu alguma dúvida, vamos conversar, deixa nos comentários aí, vamos trocar figurinha. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, isso me ajuda a trazer mais vídeos com esse formato pra vocês. Se inscreve no canal e manda esse vídeo pro teu amigo que precisa saber o que é Color Grading e Color Correction. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.